Olá, sou a Samia e te convido a se inscrever no meu canal. A proposta desse canal é trazer conteúdos variados de arte, cultura, ciência, economia, marketing, política e projetos sociais, com base em registros de viagens internacionais, vivência pessoal de morar, estudar, trabalhar e pesquisar em três continentes, três idiomas e três culturas diferentes. Peço que você me ajude a multiplicar estas e outras experiências. Se inscreva, curte, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações. Muito obrigada!